Vamos brincar com a dissertação argumentativa? Vamos lá! Na matéria da dissertação argumentativa, quando você vai fazer a prova do PENEM, tenho falado muito, você tem que lembrar do que? A dissertação argumentativa, para começar, ela é o poder do convencimento. Você tem determinadas normas a serem seguidas, se você não as segue, é conto perdido e você acaba por errar. Você tem que tomar cuidado que se eu falo argumentativo, eu tenho argumentos, eu vou argumentar algo, eu vou questionar algo, eu vou de preferência defender algo. Quando vem uma redação para vocês, geralmente vem textos motivacionais. Junto aos textos motivacionais, vem a proposta que você deverá realizar. Essa proposta vem com o tema. Tema não é sinônimo de tese, porque o tema é aquilo que você irá, é o que você estuda, e é o que você irá sobre o que você irá escrever. Porém, a tese nada mais é do que, eu coloco assim, que fica mais fácil da galera entender, que é a sua defesa. Para alguns, preferem pensar, será a sua verdade. A partir do momento que você concorda com algo, você irá buscar a sua linha de defesa, a sua linha de raciocínio nos seus argumentos, que estarão aqui dentro. Desenvolvimento, ele é composto por argumentos, certo? Argumentos estes que eu coloco, tem argumento que gosto bastante com citação, argumento que obrigatoriamente tem que ter uma linha de raciocínio lógico, sempre, não tem para onde correr. São duas linhas maravilhosas de trabalho, certo? Tem a citação, tem a linha de raciocínio lógico, certo? Aqui você vai trabalhar muito bem, certo? E vamos lá, todo o seu texto, você tem que ter clareza, você tem que ser claro, você tem que ser objetivo, subjetividade, eu acho, eu penso. Ou eu, você não pode, porque você só pode trabalhar com a terceira pessoa. Você tem que ser impessoal, nada de escrever na primeira pessoa. Até coloquei para vocês em uma aula seguinte, está com dúvida? Coloca na primeira e depois transforma, o que você não pode é perder tempo. Quando você, é claro, objetivo é impessoal e consegue escrever uma redação dissertativa, argumentativa, sem dificuldades, quando você tem conhecimento. Quando você tem o conhecimento com relação ao que acontece no mundo, as matérias escolares também, por quê? Com as matérias disciplinas, geografia, biologia, química, história, qualquer que seja ela, filosofia, sociologia, olha, é minha predileção e da banca também, principalmente para trabalhar dentro da linha de argumentos, tá? Então, veja só, quando eu trabalho com a terceira pessoa, eu sou impessoal, porém, quando eu tenho o conhecimento, a facilidade, ela cai com uma destreza, com uma leveza, com uma luva, como você quiser. Por quê? Você terá a facilidade para escrever. Se você tem conhecimento, vamos supor que estou falando sobre meio ambiente, o que você sabe falar sobre meio ambiente? Você conhece, sabe o que aconteceu com o Brumadinho? Você sabe o que aconteceu em Mariana? Você sabe sobre os rios que foram poluídos pelos dejetos? Você, por acaso, está conectado nesta época da pandemia, vendo que a Baía de Guanabara agora tem até tartarugas? Não são filhotinhas, não. São tartarugas grandes que a água está mais limpa? Por que será? Será que estão jogando menos sujeira na água? Ou será por causa das embarcações que estão paradas? Por qual motivo será isso? Estou só fazendo colocações, não são afirmações. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Tem se falado bastante com relação ao ar que está mais limpo. Por que será? Por que o meio ambiente sofre tanto? Quem é o culpado disso? Qual é a disciplina que mais trabalha e que lhe dá argumentos da parte histórica para que você possa... Histórica que eu digo, geralmente eu falo a parte histórica porque você pode trabalhar dentro das citações. Também mexer com a parte histórica de interdisciplinaridade porque você pode trabalhar isso dentro do seu desenvolvimento também. É um tipo de argumento que você trabalha com a interdisciplinaridade. Que você vai trabalhar com alguma disciplina aqui no meio, que você irá desenvolver com uma facilidade maravilhosa. Então veja bem, tudo o que eu estou falando é o que? Voltado ao conhecimento. Se eu falei de Brumadinho, se eu falei da Baía de Guanabara, se eu falei dos dejetos, se eu falei de algum rio... Bom, vamos lembrar, Espírito Santo, parte da praia até onde os dejetos foram, desde Brumadinho, o mar está marcado. Por que será? Por que aconteceu tudo isso? Por que o solo sofreu tanto? Por que aconteceu o problema do rompimento com as barreiras? Tudo tem um porquê. Se você tiver esses porquês a serem colocados em sua redação, sua redação ficará maravilhosa. A propósito, quando eu falo em argumento, eu também posso trabalhar com relação aqui aos meus dados estatísticos também. E se você souber dados estatísticos, não caberá aqui, dados estatísticos, você irá reforçar, você vai reafirmar, você vai confirmar, você vai fortalecer o seu argumento. Por que? Você está trabalhando de acordo com dados que estão ali para você poder trabalhar. É claro que eu falo sempre, não sabe o número exato? Aproximadamente, por exemplo, ao dar uma aula certo dia, eu cheguei e falei que aqui no Rio de Janeiro, os casos já estavam a cerca de 2 mil pessoas. Quando terminei a aula, estava terminando tudo, caramba, qual foi a minha surpresa? Já estava ali 3 mil, ou seja, se eu estivesse fazendo a redação naquele momento, eu estava muito mal. Então, ainda bem que eu estava pensando no lado positivo, claro que não. Se eu estivesse escrevendo na redação naquele momento e não fosse algo que estivesse acontecendo e já estivesse parado, eu teria errado e muito feio a minha redação. Mesmo que eu colocasse aproximadamente 2 mil, está errado, porque se estava em 3, eu errei. Esqueci o dado. 3 mil foi um exemplo que eu coloquei para vocês aqui. Esqueci o dado. Que, ah, coloquei aproximadamente 2 mil. Eu errei em mil pessoas. A partir do momento que eu erro em mil pessoas por não ter o conhecimento, acabo de errar um dado estatístico e eu vou perder a ponta e não ganhar. Ao invés de fortalecer, eu irei enfraquecer minha redação. Então, veja bem, se você tem dados estatísticos certos, exatos, coloque, não sabe, não escreva. Não deixe essa sorte. Como eu fiz um exemplo, 2 mil e eram 3? Errado. Claro que está errado. Se fosse, por exemplo, se fosse para ser verdadeiro, para que fosse aceitável o valor de 2 que coloquei como exemplo, vamos supor, estou fazendo a redação e está em torno de, suponhamos que a verdade seja em torno de 1.875 pessoas. Está próximo de 2 mil. Então, aproximadamente 2 mil caberia sim. No entanto, como eu errei em mais de mil, não cabe, não coube, nem caberá em momento algum, porque o meu número estava errado para mais de mil. Entendido? Quando em sala, quando vocês perguntam, É, eu não sei, alguém sabe dizer? Na hora da sua prova do Enem, não tem ninguém para lhe falar. Ah, mas eu estou nessa aula. Você está se testando, você está aprendendo, você tem que gastar esse seu tempo para fazer a sua redação como se você estivesse no dia da prova do Enem. O conversar, a troca de ideias na prova do Enem não existe. Ah, eu quero, posso consultar aqui no celular? Não, você não deve consultar no celular, porque no dia da prova do Enem não tem pesquisa. A sua pesquisa é qual? A sua pesquisa é única e exclusivamente os textos motivacionais e mais nada. Então, tem-se que ter o hábito de estar sempre atento ao que acontece no mundo. Quanto maior for o seu leque de informações, mais fácil será a sua escrita. Quando eu coloco aqui citação, se você sabe algum filósofo, se você sabe algum sociólogo, se você sabe alguma letra de música, se você tem conhecimento de alguma série de filmes, não pode errar, porque quando a prova do Enem aparece, tem as possibilidades para o corretor ter acesso a, olha, pode utilizar isto. Então, veja bem, eles têm de antemão algo para poder consultar, então vocês têm que estar sempre atentos. Por quê? Não é qualquer um que faz a correção. Existe um curso. E nesse curso, informações são passadas. Eles não estão indo simplesmente, chegou e pegou a prova. Não. Existe um curso todo para a correção da prova. Certo? Então, veja só. Raciocínio lógico é sempre. É do início ao fim. Na sua dissertação, a estrutura que eu sempre falo, introdução, você irá apresentar o seu tema com a sua tese. Seu tema, correção, tema da banca, tema do professor, tema que lá estiver para você fazer. Você vai fazer a sua tese. Tese, tema e tese não são sinônimos. Cada um tem a sua tese. Eu coloco como defesa. E peço sempre para que tomem o máximo de cuidado com os direitos humanos. Você não pode ir contra direitos humanos nunca. Porque se você for, você vai perder nota e você poderá se desclassificado. Mas acontece que todos os alunos falam. Mas, olha, eu não concordo porque eu acho que isso... Você acha? Ok. Ninguém está mudando o seu pensar. E não é certo mudar os pensares. O que se deve fazer? O que você quer conversar com qualquer pessoa fora de uma prova, fora de qualquer papel ou escrito que você venha concorrer ou a conquistar? Você deverá escrever aquilo que lhe é solicitado. Se lhe é solicitado que façam um texto, que ele tenha a estrutura da introdução com a apresentação da sua tese, que você tenha o desenvolvimento, que eu sempre coloco para vocês, que ele tem que ser o mais rico possível. Você vai trabalhar sempre. Como é que eu peço mesmo, hein? Eu peço que ele tenha fato. Eu, a partir de hoje, quero cortar o senso comum, sem senso comum, que eu sempre colocava. Eu quero fato. Eu quero agora a causa. Eu quero a consequência. Vamos enriquecer esses textos agora. Está chegando o final do ano, ele nem está batendo na porta. Eu quero a causa. Eu quero a consequência. E eu quero a explicação para tudo que vier acima. A explicação do quê? A explicação disto, a explicação disto, porque veio disto. Quanto melhor for esta parte aqui, mais rica e aprofundada será a sua redação. Senso comum eu não quero. Por quê? Eu estou tirando agora o senso comum, que já era algo que eu estava para fazer. Tinha um tempo, eu sempre tenho um tempo para que isso eu solicite. Porque o senso comum, ele, de certa forma, trabalha com a cultura de cada um, os seus pensários. E quando você pensa no senso comum, ele pode ser tendencioso. E é tudo que uma redação dissertativa, argumentativa, não pode ser tendenciosa. Você tem que ser claro, objetivo e pessoal, sem ser tendencioso. Certo? Você tem que trabalhar com os dados estatísticos que você vai conhecer. Você vai trabalhar com o raciocínio lógico que você tem. Você vai trabalhar com uma citação em sua mente. Um argumento e mais nenhum outro será desnecessário. Até porque, quando você trabalha a linha de argumentos, você terá que deixá-la cada vez mais rica. Desnecessário será você ficar colocando o argumento ali, o outro lá. Em um segundo argumento, você, desculpa, citação no primeiro argumento, citação no segundo argumento. Se isso acontecer de repente, e elas se contraporem. Não pode, você tem que trabalhar com uma linha só. Existem formas diversas de trabalhar com a linha de pensamento. Eu prefiro que seja unilateral. Por que unilateral? Porque você vai para uma defesa. Você não vai abrir espaço para nenhuma ambiguidade, nem dar brecha para que ninguém possa dizer que o seu argumento, que o seu texto, para que a sua acertação esteja falha. Não, não pode ter falha. Ela tem que ser exata. Quando você vai unilateral, você somente defende a sua tese. Você não tem dificuldades para quando chega aqui na conclusão. Por quê? Quando você chega na conclusão, você tem que arrumar a sua proposta de intervenção. Como você vai organizar tudo isso? Se você tem ideias. Ah, eu prefiro colocar um texto bem reflexivo. Eu quero um que tenha um argumento que seja favorável e outro contra. Tá legal. Como é que você vai montar a sua conclusão? Não tem como. Ou você vai ser contra ou você vai ser favorável. E a proposta de intervenção, ela tem que ser uma. Você tem que estar voltada de uma forma unilateral para aquilo. Ah, mas acontece que eu estou de acordo com os textos motivacionais. Então, que bom. Agora, acrescente. Se naquele texto já existe conclusão, já está apresentando a você proposta de intervenção, o que mais poderia acontecer? Por quê? No nosso dia a dia, nunca existe somente uma solução. Se eu não conseguir abrir a porta A, eu abra B, eu abra C, eu abra D, eu vou abrindo portas. O que eu não posso é partir e ficar. Não, olha só, eu só tenho essa porta aqui para entrar. Se essa porta estiver fechada, eu não consigo passar. É claro que não. Você terá que buscar outras portas. Plano A, plano B, plano C e assim sucessivamente. Na escrita, você tem que fazer dessa forma. Então, a conclusão. Você vai explicar essa amiga também, tá? Como é que você chegou à conclusão de que a proposta de intervenção que lhe está naquele momento servirá? Você vai dizer para que ela serve, como ela deverá ser exercida, por quem ela deverá. Então, tome sempre muito cuidado. Certo, turma? E olha só, fiz aqui um apanhado. Já adentei em outras matérias, mas tudo bem. Vamos lá. Dissertação argumentativa. Introdução. Ela também pode ser por citações. Porque eu não gosto muito quando você coloca, sua mente vai dizendo. Vou falar, como eu sempre coloco para vocês, exemplo bem simples, né? Saúde, educação e segurança. É, se você esqueceu que vai falar da saúde, você lembra da segurança. Se você puser na introdução, passo a passo, você terá que escrever exatamente naquela ordem. Então, eu gosto muito da introdução com um ponto de interrogação. Mas olha, há colegas que falam assim, não pode colocar pergunta na introdução. Pode sim, eu defendo isso. E muitos outros defendem também. Por quê? O que não pode? O que não pode é você fazer uma pergunta e não colocar a resposta. A partir do momento que você pergunta no seu texto e você responde no seu texto, você, ao fazer a pergunta, fará com que o leitor reflita sobre a sua pergunta. Mas ele não vai ficar esperando para obter a resposta dele. Porque você vai colocar a resposta em seguida. Nesse momento, a pergunta está certa sim. No entanto, há quem diga, não pode ter pergunta. Pode, desde que você responda. Se você não responder, fez um apanhado como eu ensinei na parte da introdução, para montar a sua tese, a sua defesa. Ok. Fechou? Ponto continuativo. Mandou a pergunta. Respondeu no desenvolvimento. Está certa a sua introdução. Há quem diga que não pode. Pode sim. Pode pergunta, desde que você responda. Se não coloca a resposta, se não sabe a resposta. Se você pensa em deixar o leitor da sua redação somente ficar pensando e refletindo, aí sim você perde sua nota. Mas se você fizer a pergunta e você responder, você conquista a sua nota muito bem e facilmente. Certo, galera? Desenvolvimento, já me perguntaram também. Posso fazer a pergunta no desenvolvimento? Nesse não. Mesmo que você queira colocar uma reflexão nesse não, porque você estará trabalhando com causa, você vai trabalhar com fato, você vai trabalhar com a causa, você vai trabalhar com a consequência, você vai ter que esperar, vai ter que explicar tudo o que tem aqui, tudo o que está antecedendo para aprofundar o seu texto, para que fique muito bem explicado, de forma a convencer aquele que lê a sua redação a acreditar na sua tese, na sua defesa, na sua verdade. Então, veja bem. Pergunta aqui? Não. Pergunta na conclusão? Também não, afinal de contas, veja, se você está montando uma proposta de intervenção, a partir do momento que eu faço a pergunta, será que eu não fico na dúvida? Coloco assim, a blusa preta me cai bem, ou será que não? Qualquer que seja o texto que venha, analisa comigo. Se eu estou dizendo que a blusa preta me cai bem, a partir do momento que eu boto, ou será que não? Se eu acaso, eu esteja em um texto falando da cor do uniforme, o que eu prefiro, prefiro a cor preta, porque me cai bem. Ponto. Alguém vai questionar algo? Eu já estou afirmando, olha, eu prefiro a cor preta porque me cai bem. Agora, se eu coloco, eu prefiro a cor preta ou a vermelha, a entonação faz diferença. No meu falar, mas na escrita, não tem entonação, vai da forma que a pessoa leu. Eu posso colocar uma afirmativa e lançar em seguida, ou a vermelha. Não, não pode ter, você tem que ser certo, imediato. Você não pode deixar brechas, portas abertas. Uma vez que isto acontece, você perde ponto, você perde nota. Então, entendido, gente? E a aula de hoje foi essa. Até a próxima, estamos só revisando. Façam os trabalhos, enviem para o meu e-mail. Dúvidas pelo e-mail também, tá? Por quê? Vou responder por lá, certo? Não mande foto para meu celular. Fotos para o meu e-mail dos exercícios realizados. Até a próxima.